para mostrar para vocês esse passo a passo, esse comecinho que eu sei que vocês adoram só como que já está gente, já cresceu bem, só fazendo preparo para a laje deixa eu entrar aqui para vocês verem esta sala, que agora já dá para ter noção de tamanho que ela é bem alta, ela tem o pé direito gente, olha só, bem mais alto, tá vendo? e aí eles estão fazendo preparo para receber a salagem, ó, colocando toda a parte aqui, né, de escora e a cozinha, a cozinha vai ser aberta para a sala, tá vendo? aqui ó, e a cozinha já está aqui ó, já começaram, vou finalizar né, para receber essa laje e a cozinha abertinha aqui ó, então é isso, essa atualização aí da nossa obra vocês viram né, que já está preparando para a laje, assim colocar a laje, rebocar e tiver piso eu trago atualizações, que aí vocês vão ver diferença boa pessoal então, como está gente, já está tudo rebocado, aqui está pronto para receber o varando a gente vai ter um varandão aqui na frente, então a gente já tem o reboco dessa casa essa sala está com o pé direito alto, aqui é a cozinha, então a gente tem a entrada principal aqui a cozinha de serviço Temos um varandão agora nessa casa, não sei nem saber para vocês entenderem, mas eu já vou mostrar para vocês então gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal para vocês acompanharem essa obra linda, tá bom? então vamos lá para o nosso tour essa atualização nesse tour, pela varanda que vocês não tinham visto gente eu fiz todo o varandão aqui na frente da casa, olha a coisa mais linda então foi aqui, é um varandão para a garagem, tá vendo? e eles têm essas duas alturas e um varandão para a nossa área de lazer então aqui vai ter o balcão, aqui vai ter a churrasqueira, a pia aí elas têm duas alturas ó, só que elas passam bem uma da outra por causa da chuva então a chuva ela passa ali né, cai aqui e cai ali e aí a gente mantém a circulação de ar, tá vendo? porque elas não se encostam, elas ultrapassaram o outro então antes da circulação de ar aqui, a hora que estiver quente aqui o ar consegue sair e correr vamos iniciar o nosso tour final por essa casa aqui que vocês acompanharam o passo a passo, toda a reforma e olha só gente, tá tudo pronto varanda pronta, já temos piso, já temos pintura, olha temos aqui a bancada com a churrasqueira não sei se eu tinha mostrado para vocês mas agora temos, olha só que coisa mais linda essa churrasqueira pré-moldada que a gente revestiu com o personato tá vendo? ficou muito bonito esse personato preto a bancada tá no mesmo personato, tá vendo? e aí a gente tem o balcão com a ilharga que faz esse detalhe aqui descendo no chão olha que charmoso minha cliente já começou a mudança dela então a gente já tem algumas coisinhas dela aqui olha isso gente, olha esse visual coisa mais linda esse telhado ela também tá todo invernizado olha só ficou bem alto aqui, bem fresco, bem arejado um barandão bem grande bem gostoso é o que deixa essa casa bem mais fresca, né? pra aqui começar esse tour aqui dentro gente, com essa sala que tá a coisa mais linda com esse pé direito bem alto deixa eu mostrar pra vocês olha só, a gente tem um pé direito aqui mais alto com 3 metros e meio rebaixado aqui nesse gesso fazendo uma iluminação indireta ao redor de toda essa sala esse piso aqui de dentro é um piso acetinado que é aquele semigrês olha como que ele fica bonito ele imita como se fosse uma pedra assim, sabe? e aí a gente tem a nossa cozinha aberta olha que graça nosso balcão aqui dentro também com a ilharga todas as pedras aqui, gente é o verde ubatuba, tá vendo? só que ele é um verdinho bem escuro então é quase preto, né? olha só então a gente tem nosso balcão dividindo a cozinha a iluminação aqui em cima desse balcão e a cozinha, como eu disse pra vocês ela já começou a mudança dela então ela tá trazendo os móveis aos poucos e aí a gente tem a nossa bancada a iluminação aqui também, ó temos o forro de gesso então temos dois perfis de LED iluminando essa cozinha que é o suficiente pra iluminar ela foi a coisa mais linda e esse revestimento aqui ele também é um semigrês só que ele já é polido, tá vendo? que ele tem brilho então ele é bem parecido com o do piso só que o do piso é acetinado sem brilho nenhum e o da parede é um polido, tá vendo? essa cozinha ficou bem ampla também ficou bem bonita aqui a gente tem uma bancada também no verde esse aqui é um granito, né? granito verde ubatuba e a saída da cozinha pra área de serviço então aqui fora a gente tem essa saída e a área de serviço com tanque bem grandão aqui, ó então fica escondidinha aqui entrando aqui pros quartos aqui a gente tem uma casa de 72 metros com dois quartos, tá? uma suíte e um quarto e aqui a gente tem o banheiro social deixa eu mostrar esse banheiro pra vocês olha que charmoso ficou esse banheiro no banheiro a gente já tem o mármore esse daqui é o mármore esse é o Bairro de Bahia, né? ou o mármore travertino nacional conhecido em umas regiões assim que é o mesmo que faz nicho ali no fundo e o revestimento ele é o mesmo da cozinha, tá? no piso banheiro, gente no piso sempre acetinado porque senão escorrega e nas paredes o polido, tá vendo? olha que charmoso ficou esse banheiro olha isso, gente aqui a gente tem uma cuba que é uma cuba de apoio redondinha e ela colocou o espelho redondinho aqui também temos forro de gesso, ó iluminação em cima da bancada e a iluminação central olha um banheiro bem grande, gente esse banheiro é bem confortável se eu não me engano eu fiz um direto na planta aqui dessa casa então se vocês quiserem ver as medidas eu vou deixar linkado aqui embaixo e se eu não fiz eu posso fazer também pra vocês terem noção de medidas, tá? o primeiro quarto é um quarto também bem amplo as esquadrias aqui, ó são todas no preto, tá vendo? e aqui o detalhe do rodapé que eu não mostrei ainda pra vocês o rodapé aqui ele é um rodapé embutido então a gente tem esse rodapé que não acumula poeira em cima, sabe? vou mostrar até ali que tá mais iluminado pra vocês entenderem bem o que eu tô dizendo tá vendo? a gente tem esse rodapé a gente passa a mão aqui ele tá na mesma altura da parede ele tá embutido na parede então isso ajuda a não acumular poeira e olha só um quarto bem amplo já começou a montagem aqui do guarda-roupa aqui tá na laje então a gente tem um ventiladorzinho de teto e agora vamos para a suíte a gente acompanha aqui o acabamento da casa toda a gente tem um espacinho aqui, ó que ela já colocou também começou a montagem do armário uma suíte no espaço um espaço bem amplo quem lembra aqui, ó já temos fechado a janela que era pro vizinho também já fechou e olha só nossa suíte bem ampla e o banheiro bem parecido com o banheiro social é o banheiro da suíte tá vendo? aqui a gente já tem ela já colocou algumas coisinhas deixa eu ligar a luz aqui no fundo ela quis colocar um revestimento 3D a gente tem um nicho aqui que é da mesma cor da bancada e as bancadas elas são iguais gente, o banheiro ele é o mesmo tamanho igualzinho dos dois, tá? ó eu aqui e é isso, gente aqui também tá rebaixado no gesso então a gente tem aqui a iluminação esse revestimento aqui é a coisa mais linda tem vídeo explicando inclusive aqui no canal a diferença do porcelanato pro grês e o semi-grês, tá? e esse é o nosso tour gente desta casa que finalmente tá pronta ficou super agradável ficou bem grande bem aproveitada então é isso esse foi nosso tour final aqui nessa casa espero que vocês tenham gostado pra quem não acompanhou tem tudo, gente tem o passo a passo desde o comecinho dessa obra agora minha cliente vai começar a mudança dela então esse é o tour final da casa vocês viram a sobra finalizada completinha fica a coisa mais linda tá? espero que vocês tenham gostado deixa o seu like aqui pra mim se inscreve no canal e já ativa o sininho pra vocês não perderem as próximas casas a sobra finalizada e já ativa o sininho